Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, tardezinha dessa quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, e nosso estágio não é 1º de abril não, fiz uma brincadeira hoje cedo, o pessoal pirou por ali, o que temos para o momento é a concretagem de mais um dos pilares por ali, acompanhando aqui o que parece que é o finalzinho da operação, não tem muito a preencher ainda, ali embaixo, seguem os trabalhos de concretagem daquele que são os pilares, as vigas de baldrame, as vigas de baldrame, e aqui o trabalho desse momento é a concretagem aqui do interior da estaca, já tiraram a mangueira por ali, o pessoal ainda segurando a mangueira, não sei se ainda vão continuar, mas quando esse processo é realizado, eles enchem ali até o topo, então provavelmente ainda vão continuar nessa tarefa por aqui ó, do lado de cá nas vigas tem trabalho para se fazer também, estou aqui logo acima do pessoal, e eu tenho que ficar de costas aqui para a obra, porque o vento está pegando ó, se eu virar aqui o microfone para o vento ó, agora não parece local aqui de decolagem, está ventando bastante, então provavelmente vão continuar aí o trabalho de concretagem, deve ter chegado aqui no finalzinho, mas deve continuar porque parece que está indo embora, vamos dar a volta para o outro lado, porque parece que instalaram três escadinhas por ali, ou duas, sei lá, vamos girar aqui pelo outro lado, passar aqui por trás da bomba de concreto, nesse momento ela se movimenta lateralmente, mas como não tem concreto, não está no topo ainda, acredito que vão continuar o trabalho por ali ó, do lado de cá tivemos alteração sim, principalmente aqui na escadaria ó, o pessoal está ali embaixo, tenho que navegar aqui com cuidado, tem trabalho com a grua acontecendo por aí, o pessoal deu uma acelerada aqui, amanhã é feriado, nem sei se teremos alguma ação por aqui não, ó, o guindaste está por aqui ainda, e todas, ele já baixou a lança né, não deve fazer mais alterações não, mas aqui, já temos aqui um grande avanço, nas escadas aqui da torre, a torre da escadaria, foi assim que eu chamei esse local hoje cedo, já temos ali ó, um, dois, três, quatro, cinco lances de escadas instalados ali naquele local, ele já vai tomando forma, essa parte que já vai tomando sua forma por ali, bem aqui no próximo da portaria 3 ó, ali a gente percebe que a bomba vai abaixando a lança também ó, ela já esteve totalmente esticada por ali, e agora, ela vai achar um jeito de recolher os braços por ali ó, bem no meio de toda essa estrutura que está aqui, opa, tudo bom com o senhor? Beleza? Então os avanços de hoje, é que conseguiram instalar aí, cinco lances de escadas, tinha um já instalado né, o dois, não me lembro, instalaram mais três ali, bem aqui nesse local, do lado de fora, vou aproveitar que eu estou por aqui, vou fazer um giro aqui na lateral, aqui para o lado de fora, nós temos mais uma betoneira chegando por ali, e ali, mais um caminhão também, com mais uma, algumas peças de concreto pré-moldado né, acredito eu, é assim, são peças, são vigas de concreto pré-moldado, que estão bem ali ó, aguardando a entrada na obra também, vamos acompanhar o caminho da betoneira, que talvez ela seja a próxima, a abastecer ali, a bomba, com concreto né, para a continuidade dos trabalhos, mas parece que não, parece que ela foi lá para o outro lado, pode ser que ela vá atuar, aí, junto da escadaria, ó, da escadaria não, da perfuratriz lá na frente, né, a outra betoneira está girando naquele, por ali, naquele momento, ó, mas ela já está longe, da bomba, então, ela já deve ter finalizado o trabalho, deve estar ali, se preparando, para deixar a obra, enquanto a outra vai chegar e se conectar, ali na parte de trás, ó, um pouco mais lá, no fundo também temos betoneiras por lá, tem um guindaste por lá de cá, a grua segue apitando por ali, então, acredito que ela esteja movimentando peças por aquele lado de lá também, ó, lá no fundinho tem concretagem acontecendo, ó, estão mexendo o braço da lança por ali, e aqui embaixo, nós temos, essa, toda essa movimentação, bem aqui no cantinho, eu imaginei que ela pudesse mandar o brainho entrar por aqui, mas acredito que não, ó, ela foi embora lá para o outro lado, essa aqui está por aqui ainda, então, pessoal, essa foi a novidade aí da tarde de hoje, a evolução aqui na torre da escadaria, e já dá para ter a noção ali de como vai ficar essa área depois que ela estiver concluída, né, se a plataforma ainda não desceu, pode ser que vão continuar o trabalho por aqui, e a gente, eu prometo acompanhar um pouquinho mais tarde, hoje eu vou embora um pouquinho mais cedo, e a partir de hoje, pessoal, teremos filmagem aí nos dois períodos, acabava vindo bem cedinho aqui pela manhã, vamos tentar acompanhar um pouco mais, ó, tem um caminhão com máquinas passando lá na Express, só duas niveladuras, poderiam estar vindo para cá, né, para acelerar um pouquinho a obra, mas parece que não, pessoal, então eu vou encerrando, já que a operação não começou por aqui, não recomeçou nesse local, eu vou encerrando mais esse vídeo por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.